Por que a gente da Neuro lida tão forte, tão próximo com o oftalmologista? Muitas vezes tem muita alteração, nosso crânio é fechado, só tem um buraquinho aqui de onde sai do olho e a parte aqui de baixo que sai da medula, além da parte do ouvido. Então esses locais, às vezes, eles alteram por aumento, por alguma alteração lá dentro do cérebro. Então muitas vezes a gente, neurocirurgião, neurologista, pede avaliação oftalmológica por isso, pra ver um campo visual, pra ver se aquele tumor já não tá apertando o nervozinho óptico, né? Se o aumento da pressão intracraniana está diferente, então às vezes dá pra ver uma série de alterações no fundo do olho, da retina, né? E muitas vezes o paciente aparece pra gente achando que tem um problema neurológico, neurocirurgião, quando a gente vai ver, tá no olho. O problema tá no olho e tá fazendo ele não enxergar direito. Tá fazendo, às vezes, ele se isolar socialmente porque a visão não tá legal e às vezes o paciente na terceira idade ele se isola. Então ter o cuidado, acompanhar com a oftalmologista é essencial. A partir de uma determinada idade, que eu sei que a maioria do meu público tem acima de 50 anos, tem que ser o exame anual, porque ele vai medir a pressão.